Música Os eleitores de Santa Maria devem comparecer às urnas eleitorais mais uma vez nesse domingo, dia 29 de novembro, para votar no segundo turno das eleições municipais para o cargo de prefeito. E você aí de casa, sabe o que é e o que não é permitido no pleito nesse domingo, no segundo turno das eleições municipais? Basicamente, as regras e as medidas tomadas no primeiro turno se aplicam nesse segundo. É permitido o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas com foto e número do candidato, desde que a manifestação seja individual e silenciosa. O eleitor pode levar para a cabine de votação uma cola, um lembrete com o número do candidato escolhido. Hoje, no dia das eleições, é proibido divulgar em qualquer espécie propagandas de partidos políticos ou de candidatos. Também é proibido, até o término do horário de votação, aglomerações de pessoas com vestuário padronizado ou com instrumentos de propaganda. Tais manifestações são proibidas. Ainda na lista de proibições do dia da votação, está o uso de alto-falantes e amplificadores de som. A realização de comícios, carreatas e o uso de qualquer veículo com jingles e a propaganda de boca diurna também são proibidos. Para mais informações, acesse o site do TSE, que aparece aí na sua tela. Para acompanhar esse e outros conteúdos, sintonize sua televisão no canal aberto 18.2 e também no nosso canal do YouTube, TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, eleições 2020. TV Câmara, eleições 2020.